Hoje estamos velejando em Paraty, num belo dia de sol, aqui no Paratizinho. E o passeio de hoje é especial porque nós temos visitas ilustres. Uma delas é minha gêmea Laura, que nunca vem. Nunca, nunca, eu achei na Samara. E as outras são Rufus e Zaza. Primeira vez no barco, você vê... Zaza? Zaza? A gente pode perceber que o Rufus tá um pouco mareado. É, ele não tá muito habituado. Mas, no começo, achei que poderia dar algum problema. Porque nunca tinha tido essa experiência de trazer um cão no barco. E até agora eles não caíram. O Rufus, que é um pouco grande. Mas até agora eles não caíram porque eles estão meio um pouco presos. Zaza tá um pouco chateada com isso. Zaza tá ficando agoniada porque ela quer sair correndo pelo barco. Mas olha só eles presos. É a falsa liberdade. Mas é porque Zaza e Rufus nunca andaram de barco antes. Então a gente tá com medo que eles possam querer pular algo da tipo. Mas essa viagem é uma viagem especial. É uma viagem de despedida da Tamara. É ou não. Tô muito triste, Tamara. Sei lá que eu digo isso. Então ela vai embora em duas semanas pra França. Pra passar um ano. Talvez essa seja a última velejada em um ano que ela terá em Paraty. Espero que não. A última velejada é no Paraty em Paraty. É verdade. Você pode levar pra mim visitar. É, eu posso ir velejando até lá. É uma boa ideia também. Trabalhando nesse projeto de levar o Paraty até a Nantes. Só pra te visitar mesmo. E agora eu quero fazer o depoimento do Rufus um pouco. Rufus, conta pra gente o que você tá achando. Acho que a Zaza quer falar mais. Vamos ter carregado. Sumi, sumi, sumi. Pra ti. Oh, 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 oh. E Zaza, e você? Vai falar? Conta o que você tá achando. Tchau, tchau, tchau. É uma preocupação que a gente percebe que são comuns entre os cachorros também. Eles não sabem onde fazer o xixi, né? Como fazer. Nossa, o Rufus deu o maior vexame na Marina. Porque ele chegou, começou a explorar o território. A gente ficou bem animadas. Porque ele é um cão que gosta de fazer xixi em todos os lugares que ele vê. E aí não tinha feito ainda tudo certo. Até o momento que ele abaixa em cima de umas mangueiras de outro barco. E começa a fazer aquilo que ele tava com vontade de fazer. Eu fui pouco resistente em relação a trazer eles pra cá. Porém, o argumento que mais me convenceu foi que o Rufus é daqui de Paraty. A gente encontrou ele na prainha que tem na Marina. E ele tava cheio de bernes na cabeça. Cheio de feridas. Todo sujo, cheio de feridas. E a gente perguntou se ele tinha dono. E falaram que ele não tinha. Então a gente resolveu trazê-lo. E no caminho foi muito difícil. Porque ele ficava correndo de um lado pro outro. Do lado do porta-malas. Só que a gente trouxe ele. E quando a gente chegou, a gente descobriu que na verdade ele era muito jovem. Ele tinha seis meses apenas. E ele tava quase morrendo. Porém, ele tem uma recuperação impressionante. E a gente achava que ele era vira-lato. E aí a gente tava vendo televisão um belo dia. E aí passou um programa que entrevistava o Obama. E mostrava seu grande amigo, o cão dele. A gente falou, nossa, o Rufus tá na TV. Não acredito. E aí a gente começou a gritar. Chamou meu pai, chamou minha mãe. Ele ligou pro Pet Shop. E aí eles falaram que provavelmente era a mesma raça do cão do Obama. Que é esse cão d'água português. Então ele tem algumas carências, né? Defeito. Algumas dificuldades a mais. Por exemplo, ele não sente cheiro direito. Nem enxerga muito bem. Nem enxerga por causa da franja. Agora ele tá no vento, tá sem franja. Mas normalmente é assim. É. E falam que chama cão d'água porque ele tem uma propriedade especial na pata. A patinha é o nosso Rufus. Que como superpoderes. Tá sendo muito comemorativo. Essa despedida da Tamara tá sendo muito especial. Então até a próxima, pessoal. Vamos aqui tomar o sol. Daqui a pouco vai ter que dar um bordinho. Beijo. São as velas que estão mais ou menos imprimadas. Bem mais ou menos. Mas tudo bem. A gente já tá com esses jeitos nesse passeio. Até mais. Tchau, tchau. Câmbio. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Obrigado.